Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Maluca, tudo pra te conquistar E quem tá aqui com a gente é Roberto Cruz, considerado um dos maiores compositores do Brasil. Sentimento de felicidade depois de um grande show? Com certeza, mais uma vez aqui em Ferreiros, né? Eu que tive o prazer de cantar também no São João, aqui no São João, fazendo uma festa linda, maravilhosa. Aliás, no São Pedro, dia de São Pedro a gente cantou aqui. E eu sempre sou muito bem recebido aqui, com muita alegria. O povo festeiro, o povo animado, educado, muita gente bonita. E pra mim uma alegria grande estar trazendo a minha música, a minha poesia, a minha arte aqui pra essa cidade maravilhosa. Só tenho a agradecer, volto feliz pra casa, com certeza, e espero voltar outras vezes. Eu quero aproveitar e dar os parabéns a vocês aqui da TV Trapuá, né? E dizer que é importante demais esse tipo de iniciativa, esse tipo de evento. Fecha da Rabeca tá aí homenageando um dos instrumentos muito importantes da cultura aqui da Zona da Mata, não só da Zona da Mata, Norte, mas de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, né? Então, e a gente traz o nosso forró, que tem tudo a ver. Tá ali junto, a Rabeca entra no forró, brinca com o forró, o forró brinca com a Rabeca, brinca com a sanfona, enfim. Então é muito importante que as pessoas tenham a oportunidade de presenciar esse tipo de eventos culturais. E eu fico muito feliz de dar toda a minha contribuição também, participando e cantando, mostrando minhas músicas, que é o que a gente sabe fazer. E a TV Trapuá continua fazendo toda a cobertura da festa da Rabeca aqui em Ferreiros. E quem tá com a gente é Nadia Maia, que inclusive já está na programação da TV Trapuá. Grande expectativa pra fazer toda a população daquele velho forrózinho, não é isso? É isso, Rubenilson. A gente tá aqui pra animar a cidade e tendo essa cobertura maravilhosa da TV Trapuá. É um prazer imenso ter vocês fazendo essa cobertura. Pras pessoas que estão em casa, que não puderam vir assistir, ver como foi arretado de bom o terceiro evento da Rabeca, em homenagem a todos os rabequeiros do Brasil, em especial do Nordeste, como vocês estão vendo. Com a participação de Nadia Maia, Beldo Ortiz e Roberto Cruz. O que não pode faltar no seu repertório? É parte da minha vida, é uma música que eu ganhei de Petrúcia Murim, né? No CD que a gente fez há uns dois anos atrás. E essa música ainda hoje é a mais pedida do show e já vai pra mais de 90 regravações. E eu fico muito feliz que eu vou um presente carinhoso que ele me deu. E é mais ou menos assim. Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Daqui a pouquinho você vai conferir Aí no palco ao vivo e colorido com Nadia Maia e toda a equipe. Daqui a pouquinho você vai conferir Daqui a pouquinho você vai conferir É todo lugar que está na minha cama A gente vai conferir A gente vai conferir Que eu vou conferir Que eu vou conferir Que eu vou conferir Daqui a pouquinho você vai conferir Daqui a pouquinho você vai conferir Hoje estamos fazendo o segundo dia de festa na Rabeca O que houve nessa festa hoje vai se repetir Por diversas, diversas festas adiante Camila, cadê você? Camila, cadê você? Eu vou tocar as peças pra você Vem cá 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 O que está aqui com a gente agora é Beto Ortiz, que é com certeza um dos maiores sanfoneiros do Brasil, o que o público pode esperar do show de Beto Ortiz hoje aqui na terceira edição da Festa da Rabeca? Olha, eu estou muito feliz em estar mais uma vez aqui nessa cidade maravilhosa que é Ferreiros. E mais ainda, a terceira Festa da Rabeca tem tudo a ver, né? Olha, eu prometo um show de muito forró, um show que vamos relembrar músicas inesquecíveis de Dominguinhos, nosso querido Dominguinhos que foi embora, Luiz Gonzaga, e essa modalidade nova que é o meu querido Dorival Dantas, Geraldo Cevedo. Então vai ser um show eclético, vai ser um show em qual eu posso mostrar um pouco do instrumental, posso mostrar um pouco da música cantada, enfim. O que eu gostaria mesmo também era de prestar homenagem à música instrumental, ao solista da Rabeca, que a festa é dedicada aos rabequeiros da cidade, da região. Então, até eu falei brincando assim, ô beijo, meu querido, beija, tem algum rabequeiro aqui hoje? Porque se tivesse um rabequeiro aqui, eu queria muito que tocasse pelo menos uma música comigo, que eu já tive a honra de tocar com o mestre Salustriano. Então, para mim, é uma honra estar mais uma vez aqui na cidade de Ferreiros, nessa terceira edição, terceira festa da Rabeca, e vamos fazer forró. Música Bora, Gaúcho! Vamos lá, galera! Bora, Gaúcho! Música Bora, Gaúcho! Música Um evento como esse é uma coisa que estimula as pessoas a verem um pouco mais da nossa cultura, e o que é que você acha em relação a isso, de que o evento estigue mais as pessoas a serem mais adeptos à própria cultura da região, porque como todos nós sabemos que muita gente não conhece e quem conhece não dá tanto valor ao que tem aqui na nossa terra, não é isso? Pois é, esse é um fator muito, muito importante, porque a cidade depende de quem? Depende da população, não é isso? Vocês têm que dar valor à nossa cultura, à cultura de vocês, à verdadeira cultura do nordestino, a nossa cultura. Então, uma festa como essa tem que ser bem divulgada, não só com a mídia, mas entrem entre vocês mesmos, um falando para o outro, olha, a festa hoje vai ser assim, vai ser legal, vai estar na Itamar, vai estar Roberto Cruz, vai estar Beto Ortiz, vai estar Santana. Então, vocês têm que aproveitar esse momento, que são os momentos ímpares da nossa vida, que temos que aproveitar, e ao mesmo tempo também eu quero agradecer ao prefeito e à prefeitura de Ferreiros por essa iniciativa de trazer os verdadeiros forrozeiros, os forrozeiros que honram a nossa cultura, que honram o nosso sangue nordestino, de trazer a nossa verdadeira identidade para a terra, para a nossa cidade, para a nossa terra, Pernambuco. Então, está de parabéns. Só de pé de serra, assim, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Mais um bem do meu depoço. Mais um bem do meu depoço. E quando eu falo, eu tô afundando, tá gemendo Eu vou tocando o ar, vendo meu superflexão E nunca volta que eu estou do coração E nosso amor vai apertando, pra vergonha, coisa maior Quando eu venho pra lá, eu vou dançar com meu anzinho Numa sala de tempo, eu dancei todo bem Quando eu venho pra lá, eu vou dançar com meu anjo Numa sala de tempo, só fico triste quando um dia amanhã Saiba até se eu pudesse acabar a separação Quando eu venho pra lá, eu venho pra lá, eu vou dançar com meu anjo Eu quero ver se você sabe essa aqui, ó Essa aqui, ó A todo mundo eu tô que sim Só vocês, só vocês, só vocês Perguntando pro meu bem Mais uma vez! A todo mundo eu tô que sim Perguntando pro meu bem A todo mundo eu tô que sim Perguntando pro meu bem E meu coração vazio E meu coração vazio E meu coração me dá pra você Sabe a brincar também Por que andas pelo? Mas por que tanto já voou? Por que falas pra sim? Alevia a tua dor Por que andas pelo meu bem E meu coração me dá pra você Até a próxima! Obrigado.